Monte Cristo, vocês me perguntam, então qual é a forma certa de eu fazer um grave pesado? Como é que eu faço um grave pesado, né? Vocês devem estar se perguntando. Velho, antes de eu explicar como é que você vai fazer um grave pesado, eu já expliquei na real como é que você faz um grave errado, sem alterar muita coisa, mas só pra vocês terem a diferença, tá ligado? Eu fiz bem rápido, não fiz tudo aqui ainda, mas só pra vocês terem a diferença, só de um time bem selecionado e a parada bem configurada, o que é que muda? Primeiro tava assim, né? Depois virou isso aqui Você vê que casou bem mais com a intenção do beat do que aquele outro grave que tava um desastre, tá ligado? Por quê? Porque esse primeiro grave que eu coloquei aqui foi intencionalmente ruim, ele tá desafinado, ele tá descompassado e ele tem um timbre inadequado. Então essa é a diferença entre um grave pesado e um grave essencialmente ruim, tá ligado? Fechou, rapaziada? Mas a pior forma, só pra frisar na cabeça de vocês, a pior forma de você fazer um grave, pra você tentar fazer um grave de qualidade é você começar a escolher um timbre ruim, mano. Ou inadequado pro seu estilo. Se você quer fazer uma música tranquila, tal, e você jogar um grave rasgadão lá, não vai ficar nada a ver, vai ficar ruim, mano. A mesma coisa é, assim como eu peguei aqui um timbre ruim pra caramba e arrastei e achei, e foda-se, tá ligado? Ah, foda-se. Joguei aqui e dane-se. Aí, com certeza, vai ficar uma bosta, mano. Além disso, se você compor o seu grave de qualquer jeito, sem dar atenção aos detalhes, sem afinar o grave, isso tende a estragar o seu som por completo. Então, evite fazer isso que eu falei aqui. São os piores erros que a galera faz, comete, na hora de tentar fazer um grave foda, tá ligado? Um grave pesado. Tchau. 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 Tchau.